Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo aqui no LEGO Marvel Super Heroes. O primeiro jogo, né? Pra gente conhecer aqui hoje, gente, eu vou fazer o vídeo de todos os personagens, né? Esse aqui já é o vídeo, na verdade, de todos os personagens grandes que temos dentro do jogo, os personagens grandões, né? Vamos dar uma olhada aqui neles, começando aqui já rapidamente este vídeo, né? Personagens grandes. O meu jogo tá configurado de uma forma diferente porque eu mexi lá nos códigos do jogo e deixei ele de uma forma diferente. Então, no caso, eu vou acessar diretamente o Rook aqui, né? O Rook é o nosso primeiro personagem grande desta lista. E, cara, deixa eu trocar de cenário, porque aqui fica com essa música do Aeroporto Aviões da Shield e essa música é muito alta, ela fica me incomodando aqui no fone, né? E se você é novo, se inscreve, ativa o sino, me segue lá no Facebook e também no Instagram. E deixa o seu like pra eu saber que você está gostando do vídeo. Vai me ajudar bastante. Tá, vamos ir aqui, descer, 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 descer. Central Park tá ótimo, dá pra ver aqui o personagem, dá pra ver tudo, né? Vamos lá, Rook. Tem aqui essa aparência do Rook, é claro, né? Porque ele é o Rook. Tá usando uma bermuda ali, bege, né? E o cabelo dele, diferente do LEGO Avengers, ele tem o cabelo mais, como é que eu posso dizer, mais liso, né? Não é cabelo com topete. No caso, é um cabelo mais penteado pra baixo, mais lambido, digamos assim, de uma forma mais não muito formal. Todos os personagens grandes, gente, são baseados no comportamento e habilidades do Hulk, né? Lá no código do jogo, tem lá que sempre são baseados nas habilidades do Hulk, então quase todos eles vão ter habilidades parecidas, né? O que pode aqui bater, tem o seu jeito único. Toda vez que ele bate, ele faz o barulho dele aí. Olha só. E dependendo em quem você bate com o personagem grande, ou até com o personagem pequeno, ele faz um movimento especial, né? Na hora de finalizar o inimigo. Não sei se ele vai fazer isso aqui com o Homem de Ferro, né? Mas dependendo, quando ele tá pra finalizar o inimigo, ele faz um movimento especial. No caso do Homem de Ferro, eu acho que ele não vai fazer nada, não. Então ele consegue bater, tem um golpe dele, Hulk Smash, clássico, né? No chão. Deixa aí essa rachadura no chão, bem legal. Deixa eu ver, com o B se segurar, o B no caso, ele pega um... Ele consegue retirar um pedaço de pedra ali do chão, pedregulho gigantesco, e tacar nos seus oponentes, né? Ou também consegue bater nos seus oponentes com ele, ó. Ele só bate só, tá vendo? Vamos chegar ali perto do Homem de Ferro, que é a nossa cobaia. Vamos tentar bater ele. Não vai dar porque ele fica afastando, ó. Mas ele bate, você viu que ele bate aí, né? Vamos arremessar. Calma aí. Ah, e dá pra você mirar também nos objetos aqui com esse pedregulho grande, né? Cara, Lego Marvel, Super Heroes, o primeiro jogo é de 2013, então provavelmente você já sabe de tudo que eu tô falando. Só tô apresentando os personagens pra vocês e as suas habilidades, né? E, no caso, ele tem mais um ataque aqui, que é o palmão, ó. Chama do palmão, telefone, super tapa, sei lá. Ele tem esse palmão aqui, que é muito poderoso, gente. É muito poderoso, ó. Vou acertar ele no Homem de Ferro. Tentar, né? Deixa eu ver se eu consigo. Não afeta ele, tinha que ser um inimigo mesmo, de verdade, né? Não vai afetar ele. Não vai afetar ele. Mesmo que pegar diretamente, não vai afetar. Mas é um golpe muito poderoso, gente. Ó, agora afetou ali. Então, recomendo você usar nos inimigos esse golpe aí, quando você usar o Hulk, né? E aqui, diferente do Lego Marvel, o Avengers, ele não tem o super, o hiper salto. Na verdade, não é super, é hiper salto. Ele não tem o hiper salto, né? Então, ele só dá o pulo comum. Não tem nem o pulo duplo, ó. E se você for correr com um personagem grande, ele corre bem veloz. E, além de correr, ele destrói as coisas, ó. No caminho dele. Ele sai correndo destruindo, ó. O que é bem legal também. Certo, temos aí o Hulk. E vamos para o segundo personagem dos personagens grandes. Deixa eu ver aqui na lista, pra não esquecer nenhum. Eu sempre acabo esquecendo algum, vou tentar não esquecer. Deixa eu ver. Passou, passou, passou. Não tem nenhum grande. E agora vem o Coisa, né? O Coisa tem ali duas versões do Coisa. O Coisa normal do Quarteto Fantástico e o Coisa do Fundação Futura. Coisa tem o seu visual, né? Bem, é... Como é que eu posso dizer? É... Inconfundível, né? Digamos... Acho que é essa a palavra. Inconfundível. Porque não dá pra confundir coisa com outra coisa, né? Entendeu a referência aí, né? Cara, eles colocaram ali uma textura nele que ficou com uns relevos nessas pedras ali. Ficou bem legal, né? O personagem... O molde 3D não é assim. É usado uma camada lá. É que é uma coisa mais técnica aí da questão de 3D. É usado uma camada que cria essas sombras que parece que ele tem mesmo essas rachaduras no corpo. Mas, na verdade, isso aí eu acho que é uma textura, se eu não me engano, né? Tem ali os shorts dele. É... A bermuda dele verde. Verde não, perdão. Azul, gente. Tô daltônico aqui. Azul. E tem um cinto ali com quatro, indicando que ele é do Quarteto Fantástico. O jeito dele golpear os inimigos, ó, já é diferente do Hulk. Mas todos são baseados no Hulk, tá? Olha só, ele bate de um jeito diferente. Ele bate até mais rápido que o Hulk, né? Ele tem lá a habilidade de sacar o pedregulho do chão também, como eu mostrei lá do Hulk. Bater e jogar o pedregulho. Então isso aí já é... Familiar pra você. Não tem o hipersalto, nenhum deles vai ter. E também não tem pulo duplo. Ele também tem um golpe aqui que não é o palmão. No caso, é um arrastão no chão. Ele faz um arrastão ali com a mão no chão. Que é muito... Na verdade, esse golpe, ele consegue vencer o inimigo na mesma hora. Deixa eu ver se consigo pegar ali, ó. Se ele pegar certinho, cara... Se ele pegar certinho no oponente, ele vence... Olha lá, ó. Pegou certinho dessa vez, ó. Deixa eu ver se eu faço de novo. Pra ver se dá certo, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Pra você ver que não é mentira minha. Ele tinha acabado de se regenerar. Se ele pegar certinho no inimigo, ele derrota o inimigo na hora. Tanto é que nos vídeos de briga de heróis que eu fazia com o Fox, eu passei a proibir esse golpe aí. Porque assim que esse golpe acertava no oponente, acabava a batalha. E ficava meio chato, porque a batalha acabava muito rápido, né? Fora isso, deixa eu ver o que mais que ele pode ter aqui. Eu acho que é só isso mesmo. E todos... Ah, mais uma habilidade dos personagens grandes. Todos eles conseguem levantar veículos, né? Olha só. Chegou perto aqui, ele consegue pegar o veículo. Todos eles conseguem fazer isso, ó. Deixa eu até fazer com o Hulk. Pra vocês verem que não é mentira, ó. Mesmo o ônibus, que é bem grande, ó. Ele consegue pegar aqui e jogar nos seus oponentes, né? Ou nos lugares que ele quer acertar. Beleza? Então temos aqui o Coisa. Muito legal, né? Inclusive, eu vou tentar fazer os mods de personagem grande com o corpo, né? O perfil do Coisa. Porque o Coisa, a fundação do futuro, ele tem um uniforme. Então dá pra eu pegar essa textura dele, pintar e fazer outros personagens de mod aí que eu vou tentar fazer, né? Já aproveitando que ele está aí, que é o próximo personagem da lista, que é o Coisa, a fundação futuro. E as mesmas habilidades, então não preciso falar das habilidades. Só o visual dele que é diferente, né? Ele tem essa roupa branca, branca. Com esses detalhes aí, que parecem desenhos tecnológicos aí. É porque deve ser, na verdade, um símbolo. Deixa eu confirmar, gente. Deve ser um símbolo dessa fundação futura. Eu acho que o Spider-Man deve... Não, na verdade é só a cor mesmo. O Spider-Man não tem. É porque ele tem esse símbolo no peito dele ali. Eu não sei se é um símbolo da fundação futuro, ou se é só um símbolo pro uniforme dele mesmo, né? Mas ele tem esse traje branco. As habilidades são as mesmas, ó. Até o jeito dele de bater é a mesma coisa. Golpe no chão. Ah, eu esqueci de mostrar dele também o golpe dele no chão. Eu acho que é diferente do do Hulk. Deixa eu voltar aqui no Hulk. Pra confirmar. É, o Hulk tem um Hulk Smash. Ele bate com os dois braços no chão. Bateu ali com os dois braços. Já o Coisa, ele dá uma ombrada no chão. Ele vai dar uma ombrada no chão, ó. Tá vendo, ó? Ele meio que dá uma ombrada no chão. Não é bem uma ombrada, mas é quase, ó. Tá vendo, ó? Sei lá, uma cotovelada no chão. A gente tá mais uma cotovelada no chão, ó. Mas o efeito ali quando ele pega no chão é o mesmo efeito do Hulk, né? Beleza. Este aqui é o Coisa Fundação Futuro. Tem o visual aí apenas modificado na questão do uniforme, né? Vamos agora pro próximo. Deixa eu tirar o Hulk aqui da nossa equipe. Já vou pular aqui direto o Coisa. O próximo, no caso, é o Abominável. O Abominável tem um visual já diferenciado. Ele tem uma aparência semelhante à do Coisa. Porém, o modo dele respirar ali, dele ficar interagindo ali... A animação dele, ó. É diferente, ó. Ele fica meio que indo pra frente e voltando, assim, né? O visual dele também é bem diferente. Ele tem umas camadas de 3D. Modelagem ali 3D diferente, né? Que... Calma aí. Aquela visão ali não tava muito boa pra vocês verem, ó. Ele tem ali, tipo, uma parte esquelética aqui pra fora, né? E também nas costas, ó. Ele tem, tipo, meio que uns espinhos ali nas costas dele, ó. E também nos cotovelos, ó. Tem espinhos. Ele sarcou ali um ursinho ali. Tava dormindo com o ursinho, cara. Que legal. E o rosto dele ali, no caso. A cara dele, né? Tem ali essa... O olho verde. A cara de mal. Tudo mais, né? Vamos ver agora o jeito que ele golpeia os seus inimigos, ó. Parece muito com o Hulk. Eu vou até voltar... Eu acho que eu vou deixar o Hulk só pra comparar, ó. Ó. É igual do Hulk. Eu acho que só o final que é diferente. Não, é igual. É igual. Mesma coisa, ó. Ele bate com os dois braços no chão. Tá vendo, ó? Porque a maioria dos personagens são baseados no Hulk, né? Então ele tem aí o modo dele de bater, que é igual do Hulk. Ele tem... No caso, seria o palmão. Mas no caso, não é aquele palmão lá, o telefone, né? No caso, ele junta os dois punhos ali fechados. E dá um soco duplo, digamos assim, ó. Tipo, um soco duplo, né? Segurando aqui o botão, ele vai sacar o pedregulho. Igual os outros personagens grandes. Não tem pulo duplo. E também não tem hipersalto. E além disso... O que mais que ele tem de habilidade fora essas aí? Acho que só isso. E o golpe dele no chão, né? Que é igual o do Coisa, no caso. Ou será diferente? Eu acho que é até diferente do do Coisa. Eu acho que é diferente. Eu acho que o Coisa, ele bate mais com a questão do cotovelo. Ele já dá uma ombrada mesmo no chão, ó. É, o... Abominável, no caso, é uma ombrada mesmo no chão. O Coisa já seria mais uma cotovelada, né? Beleza. Está aí o Abominável, né? Inclusive, isso me dá a ideia de fazer também a comparação dos personagens aqui que temos. No Lego Marvel Super Heroes, o primeiro, com o do Lego Avengers, com também o do Lego Marvel Super Heroes 2, né? A gente pode comparar as habilidades e visual também dos personagens em cada um desses jogos, né? É um vídeo trabalhoso, mas dá pra fazer. Vai ficar bem legal. Beleza. O Abominável foi, né? Já vimos aí o visual e tudo mais. Vamos ver agora o próximo personagem grande, né? Homem-Formiga. Sabe uma coisa que eu achei interessante nesse jogo aqui? Interessante não. É... Não é bem interessante. Eu usei a palavra errada. É... Que não faz muito sentido. O Homem-Formiga não fica grandão aqui, né? Ele só fica pequenininho. Tudo bem que eu acho que nesse... Nesse período que o jogo foi feito, não tinha ainda aquela... Não tinha saído... Óbvio. No período que o jogo foi desenvolvido, não tinha saído ainda o filme do Homem-Formiga. Eu tô me confundindo aqui nas coisas que eu quero falar. É... Não tinha saído ainda o filme do Homem-Formiga. Então, no caso, eu acho que eles não imaginavam em fazer o Homem-Formiga grandão. E não sei se nos quadrinhos o Homem-Formiga conseguia ficar grande igual no filme, né? Porque depois no Lego Avengers, ele passou a ficar grande. Então, eu acho que eles já tinham uma ideia que o Homem-Formiga ficaria grande no filme, né? Então, eles pegaram aí essa habilidade dele. Então, o Homem-Formiga está descartado da nossa lista de personagens grandes. Até porque ele nem se enquadraria nessa categoria de personagens grandes, né? Vamos para o próximo. Fazer esses vídeos, gente, falando de todos os personagens, me cansa muito. Porque eu tenho que ficar falando, falando, falando. Cansa bastante. Vamos lá. E deixa o seu like, cara. Esses vídeos dão trabalho pra fazer, tá? Próximo personagem grande é o Blobby. O Blobby, sinceramente, eu não conheço ele. Não sei de onde ele veio. Eu acho que ele é do universo do X-Men. Me corrija se eu estiver errado aí nos comentários. E eu acho que ele é do universo do X-Men, né? Mas eu não conheço o personagem. Ele tem um visual aqui, tipo... Ele parece um mini personagem, que é um minifigure, né? No Lego, que é uma minifigura. Porém, adaptada para uma grande figura, que é o Big Figure, né? Que, no caso, é o que a gente está apresentando aqui. Ele tem ali o seu visual que parece mais um traje de banho. Tem uma bota azul e um traje de banho azul com uma faixa amarela. Tem o cabelinho ali, estilo do Tony Stark. E o rosto também, que parece o rosto do Tony Stark ali. Só que ele está bem gordão, né? Vamos ver os golpes dele. Ó, o jeito dele andar é diferente até dos outros personagens. Parece que ele está andando meio cansado, ó. Parece que ele está andando meio cansado. O jeito dele bater... É igual ao do Hulk. Mesma coisa do Hulk, ó. Quer ver? Mesma coisa, ó. Mesma coisa. Pode ver que até no final ele bate com os dois braços de novo, ó. Mesma coisa do Hulk. Então, beleza. Então, o jeito dele de bater... É o mesmo do Hulk. Certo? Apertando o B. Deixa eu ver o que ele faz. Ele tem o palmão do Hulk. Que venceu o Hulk ali num golpe só. Eu não sabia que vencia o personagem num golpe só. Deixa eu ver. Testar de novo. Também vence o personagem num golpe só, gente. Muito bom saber disso. Então, você pode usar isso aí também para enfrentar os seus oponentes grandes, né? E pequenos também, né? Segurando aqui o botão, ele vai sacar o pedregulho. Como eu falei, todos os personagens têm essa habilidade. Todos os personagens grandes podem levantar veículos. Fora isso, não tem pulo duplo. E o golpe dele no chão. Que é diferenciado. O golpe dele, ele dá uma bundada no chão, ó. Tipo um Mario, né? Ele dá uma bundada no chão. Porém, o efeito de rachadura no chão é o mesmo para todos eles, né? Não tem diferença. Beleza. Este aí é o Blob, gente. Eu não conheço ele. Não sei de que universo ele pertence. Eu acho, tenho quase certeza que é do universo dos X-Men. Se você souber, cara, comenta aí só para eu aprender junto com você, que eu realmente não sei. Próximo personagem grande da nossa lista é o Colossus. Olha só. O Colossus aqui, no caso, ele não tem o visual lá do filme do Deadpool, né? No caso, é o visual, acho que, do Colossus clássico mesmo, do desenho do X-Men, né? E... Cara, ele tem um visual bem legal. Bem legal e bem diferente para um personagem grande. Porque ele tem... Ele tem textura de... Do corpo dele. Não são todos os personagens grandes que têm textura para o corpo. Às vezes é só pintado lá o molde 3D, né? No caso, ele tem textura mesmo, ó. Tem o cinto ali do X-Men, tem ali a bota vermelha, tem o seu traje aí, tem os braços de metal expostos, né? Tá exposto ali. Seu traje vermelho com amarelo. E esse cabelo aí que parece o cabelo do Blade, minifigura, ó. Quer ver? Deixa eu colocar o Blade aqui. Ó, eu acho que é o mesmo cabelo do Blade. Só que é ampliado ali para o Colossus, né? É quase o mesmo cabelo. Não é o mesmo, mas é quase o mesmo, ó. Visual dele ali... Ah, e ele usa o rosto do surfista prateado, gente, ó. O pessoal aí desenvolveu o jogo, colocou nele o rosto do surfista prateado. Eu vou colocar só para vocês verem que é o mesmo rosto. Só que de um jeito, uma animação diferente, ó. Mas é o mesmo rosto, ó. Tá vendo? Então, o visual dele é este aí, gente. Bem legal, né? O Colossus, eu acho que não tem ele no LEGO Avengers. E eu acho que também não tem no LEGO Marvel Super Heroes 2. Eu acho que não tem ele lá, né? Então não daria para comparar ele com os outros personagens dos outros jogos. Habilidades do Colossus, ó. Pode bater. No caso, o jeito dele de bater é um jeito único, né? Eu acho que não é igual do Coisa. Vou até colocar o Coisa aqui para a gente confirmar. Não, é igual, é igual. Então, no caso, o Colossus já não foi baseado no Hulk. Ele foi baseado no Coisa, ó. É o mesmo jeito de bater. Que eu acho que combinou mais com ele, né? Se ele batesse igual o Hulk, ficaria estranho. O Hulk bate mais igual o Monstrão, né? O Colossus e o Coisa já batem igual, tipo, mais uma pessoa ali que está pensando nos golpes que vai executar, né? No caso, ele pode sacar o Pedregulho do chão. Beleza. Ele tem aquele arrastão no chão também, que é bem efetivo, né? Como vocês viram, se pegar em cheio, vence o personagem na hora, cara. Não tem pulo duplo e nem tem hipersalto. E o que mais que eu posso falar sobre? Ah, o golpe dele no chão, né? O dele também é um golpe único, ó. Ele dá um, tipo, um giro no ar, ó. Olha que legal. Ele dá um giro no ar e cai ali com o cotovelo, né? É com o cotovelo. Esse aí, literalmente, é com o cotovelo. O que é legal é que ele dá um giro no ar antes de cair. Beleza, gente. Colossus apresentado. O próximo já está aqui do lado dele, que é o lagarto, né? Dr. Kurt Connors, que virou o lagarto. O visual dele também é muito legal, né? Porque é basicamente uma lagartixa gigante aqui com uma roupa de médico, né? Digamos assim, com a roupa de médico. Tem ali o seu jaleco branco, uma camiseta preta por baixo e uma calça ali, que virou quase uma bermuda para o tamanho dele, uma calça rosada, né? Legal que ele também tem um rabo ali gigantesco, né? Eles mantiveram o visual bem fiel ao... do desenho do Homem-Aranha, né? O desenho clássico. Mantiveram o visual bem fiel, eu imagino, né? O jeito dele bater é igual o do Hulk. Igualzinho do Hulk. Só que eu acho que ele se movimenta um pouco mais rápido que o Hulk. Pelo fato dele ser um pouquinho mais magrinho, né? Golpe dele no chão, deixa eu ver. É diferente. É igual o do Hulk, porém com diferença. Ele dá um... Ele dá um ênfase... Quando ele sobe, ele demora um pouco mais para cair. Está vendo? Eu acho que o Hulk seria um pouco mais rápido. É, então acaba se tornando um golpe único também. Pode sacar um pedregulho do chão, né? Pode pegar os veículos e... No caso, ele usa o palmão, né? No caso, ele foi realmente baseado no Hulk. Ele usa o palmão aí porque é bem efetivo esse golpe, né? Ok, este aí é o lagarto. Doutor Kurt Connors que virou o lagarto, né? Deixa eu ver agora o próximo. Este aqui é o Destruidor Minifigura. O Destruidor não tem a... Ele grandão, né? No jogo. E eu acho que talvez... Talvez tenha ele nos códigos do jogo. Eu vou trazer um vídeo com os personagens que ficam... Que eles estão dentro do jogo. São personagens que, tipo, não dá para jogar, mas que eles estão dentro do jogo. Dá para a gente acessar eles lá se eu modificar os códigos, né? Depois eu trago este vídeo aí para vocês. Deixa eu ver qual seria o próximo aqui. O Dr. Octopus... Está ruim aqui, gente. Está ruim. É que eu estou começando a me confundir aqui. Dr. Octopus... Ele não é um personagem grande, gente. Apesar dele ser grandão assim, ó. Ele não é um personagem grande. O personagem grande... Só esses monstrões aqui, ó. Fortões... Que são considerados personagens grandes, tá? Temos aqui também o Destinobô. Esse aí eu já não conheci e nem joguei com ele. Série 5. Destinobô Série 5. Que é um personagem grande de fato, né? Nossa, que esquisito. Ele é muito travadão, ó. Ele realmente é um robô. Ele é bem travado aí a animação dele. O visual dele, tipo... Sei lá. É bem esquisito. É um robô com... Cara, na verdade... Ele é tipo... Como é que eu posso classificar ele? O visual dele, ó. Parece que foi pegado o coisa... E colocado uma máscara na frente dele ali, ó. Misturado um pouco ali com um abominável também. É esquisito, né? Mas ele tem ali as suas partes das mãos verdes. A bota dele é verde. Tem uns espinhos verdes. Máscara verde. E o traje verde. O resto é tudo cinza. Porque ele é um robô, né? Um robô do Doutor Destino. Seus golpes, no caso... São baseados no Dohook. São golpes baseados no Dohook. Porém, ele tem um golpe único aqui, ó. Ele tem um golpe dele mesmo, ó. No caso, ele bate com o braço com tudo no chão, ó. É um golpe único. Porque ou são baseados no coisa ou no Hook. No caso, ele tem um golpe único dele, ó. Eu quero ver se é tão efetivo quanto o dos outros. Deixa eu ver. Ficar aqui bem na mira. Acho que aqui vai pegar. Eu acho que é efetivo. Deixa ele renascer de novo. Eu vou usar de novo, ó. Calma aí. Vamos ver. Não, não pegou em cheio. Eu tenho que pegar em cheio. É. É efetivo, sim. Pegou em cheio. Ele já quebrou o personagem no meio. Beleza. Fora isso. Deixa eu ver o que mais. Ele não tem um pulo duplo. Porém, comparado aos personagens grandes, ele consegue pular bem alto, ó. Comparado aos personagens grandes, ele pula alto. Tá vendo? Quase consegui subir aqui em cima. Tá vendo só? Os personagens grandes, ele pula bem alto, cara. Tô surpreso. Esse golpe aí, tá. Esse aí eu já tinha mostrado. Faltou o golpe no chão, né. Que também é um golpe único, ó. Ele usa os dois punhos. E os pés também, né. De certa forma. Pra bater no chão, ó. Os punhos e os pés. É um golpe único. Porém, o efeito ali de rachadura é o mesmo. E bom, não preciso dizer que ele pode também sacar o pedregulho. Né. E levantar os veículos. Beleza, gente. Este aí é o Destinobô Série 5 do Doutor Destino. Dormamo aqui não é um personagem grande. Deixa eu ver qual seria o próximo. O Galactus tá na minifigura, então ele não é um personagem grande também. Temos aqui o Duende Verde Supremo. Duende Verde aí, sua forma monstruosa, né. No caso, ele também usa textura, gente. Ele também usa textura pra criar esse uniforme dele aí. Que é um uniforme misturado ali. Um bege ali, meio apagado com preto. E tem a sua coloração verde ali. Um verde meio... Meio apagado, né. Um verde meio apagado ali, eu diria assim. Os olhos amarelos. Tem as orelhas ali de Duende mesmo, né. E uma boca ali que parece mais uma boca de vampiro, né. Com as dentitas dele ali pra fora, né. Vamos ver. O visual dele é basicamente isso. Eu achei que ele tinha alguma coisa escrita nas costas. Um M, sei lá, mas não é. Acho que é só do visual dele mesmo. Vamos ver aqui os golpes. O jeito dele de bater é igual do Hulk. Ok. Golpe no chão. O dele acho que é igual do Coisa. Não é igual do Hulk. Não. Não, 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 não. O dele é igual do... Abominável. Do Abominável, né. É. Que usa, tipo, realmente a ombrada no chão. Ele dá uma ombrada no chão. Ok. No caso, ele usa... O golpe dele de... Especial aqui, digamos assim, né. É igual do Coisa, ó. Ele fecha os punhos pra atacar o inimigo, ó. Pra fazer um telefone. Igualzinho do Coisa. Ó, ele não pula muito alto. Igual o... Destinobô. Não tem pulo duplo, nem o hipersalto. Nenhum deles vai ter. Pode sacar aqui o pedregulho. Atirar onde ele quiser. E também pode levantar veículos, né, gente. Habilidade básica dos personagens grandes. Beleza. Este aí é do Endverge Supremo. Vamos para o próximo. Deixa eu ver. O próximo é o Groot. Groot aí que tem um visual bem simples. Porém, né... É... Inconfundível do Groot, né. Um visual simples, porém, confundível do Groot. Sendo sincero, entre esse Groot aqui e o Groot do LEGO Marvel 2, né. É... Eu gosto mais desse aqui. Porém, esse aqui, se ele fosse mais detalhado, ele ficaria melhor. Ele combina muito mais com o Groot do filme do que o outro. O outro, ele é mais magricelo, né. Eles fizeram mais... É... Baseado no visual do Groot do filme do Guardiões da Galáxia. Mas eu acho que ele ficaria mais legal se ele ficasse parrudo assim. Só que com os detalhes lá das madeiras do Groot, né. Daquelas... Não é madeira, né. Do... Daquela... Cásca de árvore, né. Aquelas cascas de árvores do Groot, né. Enfim. O visual dele é simples, 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 simples. É só um personagem grande. Com a cabeça ali de galhos de árvore ali. Pintado de marrom. É só isso. E tem os olhos brancos, né. Olha só. Tanto é que o visual dele, ó. O corpo dele, se você ver, é igualzinho do... Abominável. É o mesmo corpo, ó. Pode ver que ele tem até a coluna dele ali, a vértebra dele. Sei lá como é que é o nome. Sei lá, gente. A coluna dele ali, ó. É feita como se fosse espinhos, né. Até os punhos, o cotovelo dele tem ali uns espinhos também. Então só foi mudado o... A cabeça do personagem, né. Pra virar o Groot. Certo. Dito isto... Na verdade, parece que ele tá usando uma... Não, não é a máscara. É uma cabeça específica mesmo desenhada pra ele. O jeito dele de bater, deixa eu ver... É igual do coisa. É igual do coisa. Quer ver, ó. Ó lá. Mesma coisa, tá vendo? É igual do coisa o jeito de bater. Deixa eu ver aqui. Ele tem aquele arrastão no chão, que é igual do coisa também. Super efetivo contra os seus inimigos. Fora isso, ele pode sacar o pedregulho. Como todos eles podem. Tem o seu golpe no chão, que é igual do Colossus. Olha só. Então do Colossus não é bem um golpe único, né. Usaram o mesmo golpe do Colossus pra fazer o golpe no chão do Groot, né. Eu já ia usando o golpe com o Groot. Ficou o grope. O mesmo golpe do Colossus é o golpe do Groot também, ó. Mesma coisa, gente. Ele dá uma cambalhota ali, um giro no ar, sei lá. E faz o seu golpe. Beleza. Este aí é o Groot. Vamos para o próximo. Deixa eu ver o próximo aqui. É que tem muito personagem, então eu tento fazer o mais rápido que eu consigo, né. Hookbuster. No caso, Homem de Ferro Caça Hook, que tá aqui o nome. Mas a gente conhece mais como Hookbuster, né. Ou Caça Hook. Ele é enquadrado na classe de personagens grandes, gente. Porque ele tem o mesmo porte ali de um personagem grande. E lá nos códigos do jogo ele está na categoria de personagens grandes. Só pra explicar isso aí pra vocês, tá. Então ele é um personagem grande. Bom, este aqui já é um personagem grande diferente dos outros, né. Ele tem as mesmas habilidades, porém tem habilidades a mais, né. Ele consegue lançar os mísseis do Homem de Ferro. Infelizmente ele não tem o laser. Deveria ter. Pode sacar uma pedra. Ele pode voar... Voar? Não. Ele pode planar. Ele não voa. Ele não vai pra cima nem pra baixo. Ele só plana. Então no caso ele pode planar. Então ele tem um pulo. E também pode planar. Pode lançar aqui as magias do Homem de Ferro. Aqueles... Bola de plasma. Eu chamo de bola de plasma, né. Aquelas bolas energéticas. Só que ele lança meio lento, né. Mas ele pode lançar também. O que mais que ele pode fazer? Deixa eu ver. Golpe no chão. Que é igual do Destinobô. Do... Doutor Destino, né. Senhor Destino. Olha só. Mesmo golpe. Porém o dele não tem efeito de rachadura no chão, né. Não tem efeito de rachadura. Isso aqui eu já fiz. Deixa eu ver o que mais. Ah, ele também consegue segurar o... Os veículos, né. Consegue levantar os veículos. E acho que é só, gente. No caso ele não tem aqueles golpes de palmão. Do telefone, né. Esses golpes aqui, ó. Ele não tem. No caso ele pode lançar o míssel, ó. Calma aí, ó. Pode lançar o míssel, tá vendo? E pode mirar também onde ele vai lançar o míssel. Ou também aquele golpe de bola de plasma. O jeito dele de bater, eu acho que eu não vou conseguir mostrar. Se eu não tentar lutar com alguém, ó. Mas me parece ser o jeito igual do Hulk. É o jeito igual do Hulk, cara. Certeza. Calma aí. Não. Tenta bater nele. Não. Tenta bater no coisa. Eu preciso ver se é igual do Hulk mesmo. Gente, eu acho que é igual do Hulk. É, ó. Porque o jeito do coisa bater já é diferente. Então é igual do Hulk. Beleza. Este aí é o Hulk Buster. Que tem o visual bem diferente que a gente conhece lá do Lego Avengers, né. Mas é legal também. Eu acho que ele é mais baseado no Hulk Buster. O tradicional dos quadrinhos, né. Olha só. Bem legal. Vamos lá para o próximo. Vamos para o próximo aqui. Que é o Fanático. O Fanático tem o visual também bem único dele, né. Um visual bem único dele. Característico, né. Essa é a palavra que eu estava buscando. Um visual bem característico dele. Que, tipo, você olha e você já sabe que é o Fanático. Óbvio. É... O visual dele, no caso, ele usa aquele capacetão gigante. É... Tem ali uma textura ali na barriga. Que interfere em quase nada ali. É só... Para dar uma diferenciada. Tem a sua armadura. Usa aí essas... Como é que eu posso chamar isso aí? É... Sei lá. Não é tipo um... Um punho de ferro que ele usa ali. Sei lá. Ele usa esse negócio vermelho ali na mão, no braço e também nos músculos, né. Não sei para que isso. Só para fazer parte do visual mesmo. É... Ah, eu esqueci também de mostrar o jeito que os personagens grandes correm, né. Mas aí, no caso, você pode ver depois, né. É... Deixa eu ver o jeito que ele bate, ó. O jeito que ele bate, eu acho que é igual ao do Hulk. Não, não é não, ó. Ele tem um jeito de bater o único dele, ó. Foi misturado, na verdade. Ele bate com a cabeça e bate com os punhos, cara. Que legal, ó. Tá vendo lá, ó. Ele bate com a cabeça, cara. Tanto é que o golpe final dele é com a cabeça. Cara, legal isso aí, ó. Fizeram um golpe único para ele. Muito bom. Olha só, até o golpe dele... Caraca, ele tem... Ele tem golpes únicos dele, ó. Se eu apertar o B com os outros personagens, eles fazem esse golpe aqui de arrastão, ou de palmão, de telefone. Só que o... Fanático, ó. Calma aí. Não, eu segurei o botão, gente. Perdão. Se eu apertar só o botão, ó. Ele tem um golpe único que eu acho que ele sai correndo. Não, meu amigo. Eu quero que você faça o seu golpe único. Aí, ó. Ele fica meio que nervoso. E ele sai correndo para, tipo, dar uma cabeçada, ó. No adversário. Que legal, cara. Interessante. Interessante. É diferente. Diferente dos outros personagens. Deixa eu ver o que mais... O golpe dele de bater no chão também é diferente. Ele bate com a cabeça, né? Com o capacete dele ali, ó. Porém, o efeito de rachadura é o mesmo. Eu só não sei se o poder de destruição ali com o adversário é o mesmo. É porque não está pegando ali no coisa. Então, não vai dar para tirar essa prova, né? Estou tentando fazer pegar no coisa, gente. Mas não está indo. Então, não vai dar para provar. Bom, este aí é o fanático. Eu até que gostei do fanático. Porque ele tem golpes únicos dele, né? Isso é bem legal para diferenciar os personagens. O próximo é o rei do crime. Que tem aí também um visual... Diferente dele, né? Ele tem uma bengala ali. Usa o seu ternão ali. Seu smoke branco com... Parece que ele tem uma corrente de ouro por dentro também. Está dançando ali agora. Seria uma referência a Charlie Chaplin. Charles Chaplin, né? Tem ali o seu sapato preto. E também a roupa toda de dentro. E a calça são roxas, né? Ok. E ele é careca. Um carecão ali, ó. Vamos ver agora os golpes dele. No caso, ele não bate igual os outros personagens grandes. Ele tem uma arma, ó. A bengala dele também é uma arma. Interessante. No caso, ele pode... Ah, ele pode virar onde ele quer atirar com a arma dele. Apertando B, ele não faz nada. Estranho. Deveria fazer. Pode sacar aí o pedregulho do chão. E vamos ver agora o golpe dele no chão, né? Ele bate com a bengala. E eu acho que faz o efeito de rachadura, ó. Ele bate com a bengala no chão, gente, ó. Essa bengala barra a arma dele, né? Interessante. É um golpe único, no caso, né? Um golpe único dele. Este aí é o... Rei do crime, né? Rei do crime, gente. Perdão. Rei do crime. Estou até me confundindo aqui. É que é tanto personagem que eu começo a ficar confuso aqui nas coisas que eu estou falando. É... O próximo é o Curse. Curse. É... O Curse, no caso, tem ele no Lego Avengers. Só que o visual é muito diferente do Curse. O Curse pertence lá à saga do filme do Thor, né? Eu não lembro que momento ele aparece, mas ele aparece lá no filme do Thor. Mundo Sombrio, né? É... E o visual dele aqui, cara... Olha... Sinceramente, eu acho feio. Eu acho feio. Eu acho bizarro. Parece que ele é um tipo de mistura de ketchup com mostarda gigante. É isso que ele parece pra mim. Porque ele só tem amarelo e vermelho no corpo. Então é muito esquisito, cara. Sinceramente. Mas eu acho que isso se deve ao fato de ter sido baseado no Curse dos quadrinhos, provavelmente, né? É... Ele tem ali um tipo de caveira na barriga, né? Não sei. Parece um tipo de caveira. Parece que tem dois olhos azuis ali e umas presas, né? Tem os punhos vermelhos, os braços amarelos. Tem esse capacete aí que é um amarelo com vermelho. Tem ali também esse negócio no peito dele que parece também um tipo de caveira também. Eu não sei. Não sei o que é isso. E tem alguns espinhos espalhados pelo seu corpo, né? Visual bem diferente, na verdade. Porém, eu acho bizarro. As cores são bizarras. Vermelho com amarelo, muito esquisito. Vamos ver agora o jeito dele de bater. O jeito dele de bater é igual do Coisa, ó. Pode ver. Igualzinho. Mesma coisa. Certo. No caso, ele pode sacar a pedra do chão. Ok. O golpe dele no chão é igual do Colossus. Ele dá aquele giro no ar. Então, o Colossus já não é mais tão único assim. Já tem dois personagens que usam o mesmo golpe dele, que é o Groot e o Curse agora, né? E ele faz aquele arrastão no chão, né? Olha só. Faz aquele arrastão no chão. Beleza? Este aí é o Curse. Vamos para o próximo aqui. Deixa eu ver quem é o próximo da lista. Passa, passa, passa. O Sentinela é um minifigura. Não é um personagem grande. O Modok, cara. Eu não sei em que classe... Em que classe... Em que categoria, né? Classe, né? Em que categoria encaixar o Modok. Porque o Modok, ele não é nem um personagem grande, nem um personagem pequeno. Eu nem sei. Eu acho que ele seria mais um personagem pequeno do que um personagem grande, né? Sinceramente, eu não vou mostrar ele, porque eu acho que ele não se enquadra na categoria de personagem grande, né? Então, próximo da nossa lista. Deixa eu continuar procurando. O próximo é o Hulk Vermelho. Que agora sim, ele tem aí o visual com aquele cabelo espetado. Que eu acho que é o mesmo que é usado lá no... No Lego Avengers, né? No Lego Avengers. Porém, gente, corrigindo uma informação. No Lego Avengers também tem um Hulk clássico, que é o Hulk com aquele cabelo mais tigelinha, né? Aquele cabelo tigelinha que ele usa, né? Esse aqui já usa o cabelo espetado. E é o mesmo visual do Hulk, só com olhos amarelos, corpo vermelho e uma bermuda preta, né? É só isso que difere ele, ó. O golpe é o mesmo. Até a voz é o mesmo ali, ó. Mesma coisa. Golpe no chão. Hulk smash. Ele até fala Hulk smash, ó. Ó lá. Hulk smash. Beleza. É... O que mais? Ele tem o telefone, aquele palmão, que eu chamo de palmão, né? Telefone. Pode sacar a pedra do chão. Jogar nos seus inimigos, oponentes e mirar nas coisas. O que mais que tem? Acho que é só. Acho que é só. Acho que eu já mostrei tudo. Bom, visual dele, né? É o Hulk vermelho, basicamente. A única coisa que faz diferente ali é o olho que fica vermelho. Ah, a sobrancelha dele também fica um pouco mais grossa que a sobrancelha do Hulk, né? Então a cara dele é um pouco diferente aí do Hulk verde, né? Inclusive, deixa eu até colocar aqui pra vocês verem que eu não tô mentindo. O Hulk verde, o Hulk normal, ó. Não é o mesmo visual, ó. Pelo menos eu acho que não, ó. Acho que foi baseado no mesmo visual. Porém, se você reparar, a sobrancelha dele é um pouco diferente. É um pouco mais grossa. E o cabelo é espetado, né? Mas é basicamente o Hulk pintado de vermelho com a bermuda preta. Bom, vamos para o próximo personagem. O Hulk vermelho já foi. O próximo é o Rino. O Rino que, tipo, não tem muito o que falar. Ele é basicamente um homem fantasiado de rinoceronte. É basicamente isso, né? Ele tem ali os seus espinhos. Tem ali os olhos dos lados de rinoceronte mesmo, pra lembrar o animal rinoceronte, né? Não tem nada nas costas. E o resto é tudo pintado de cinza com os pés dele ali. Que, no caso, são a pata de rinoceronte, né? Gigantesca. Bom, golpes dele agora. No caso, olha só. Ah, o fanático... Ih, alguém tá me ligando ali. Mas vai ficar ligando. O fanático, ó, não é mais um golpe único dele, ó. Porque o Rino bate do mesmo jeito que ele, ó. Ele bate com a cabeça também, ó. Então eles usaram o mesmo sistema de bater no fanático no Rino. Mesma coisa, ó. Ok, então descobrimos que o fanático não é tão único assim. Vamos ver o golpe dele no chão. É igual o do fanático, tá vendo? Ele bate com a cabeça também no chão. Só que nesse caso é com o chifre, né? Os chifres dele. Interessante. Consegue pegar os veículos, que na verdade não era isso que eu ia fazer. Eu ia usar o golpe dele especial aqui, ó. E o dele é parecido com o do fanático. Só que ele só dá uma ciscada ali no chão com o pé e depois ele sai correndo, ó. Pra atingir o seu alvo. Bem interessante, bem interessante. Legal, eu gostei. E o que mais? E ele consegue sacar o pedregulho do chão também, assim como os outros personagens, né, gente? Os personagens grandes todos conseguem fazer isso. Beleza? Este aqui é o Rino. Esse visual aí de rinoceronte mesmo, não tem nem muito o que falar. Vamos para o próximo personagem. Acho que já está acabando. Personagem grande, no caso. Próximo personagem grande é o Venom, né? O Venom tem sua forma grande. Ele tem a forma pequenininha, minifigure, né? Tem a forma grandona. Forma grande do Venom, no caso, é... Basicamente o Venom pequeno, grande. É só isso. É só um personagem grande pintado de preto com o desenho ali da aranha branca do Venom. E o rosto foi usado, o rosto do Venom. O pequenininho no Venom grande, né? A mesma coisa, ó. Tá vendo? Sorrisão lá. Inconfundível do Venom, né? E colocaram a aranha branca também aqui nas costas dele. Bem legal. Apesar de ser bem simples o visual dele, é muito legal o Venom grande também, cara. Ah, e uma coisa. Ele não pode usar as teias igual o Venom pequenininho, que é bem triste. Deveria usar, né? Porque ele consegue ainda usar, mesmo na forma grande dele. O jeito dele de bater é igual o do Hulk. Igual o do Hulk. Eu só sei quando ele termina o golpe, ó. Porque ele bate com os dois braços no chão. Então é igual o do Hulk. Golpe dele no chão. É um Hulk smash. É igual o do Hulk, ó. Mesma coisa. Só que ele não fala o Hulk smash. Ah, não. O dele tem um efeito diferente, gente. Ó, sai tipo um jato preto ali, ó. Uns respingos da simbiose, né? Do corpo dele. Olha lá. Tá vendo? Eu vou até fazer com o Hulk aqui, ó. Repara bem, ó. Sai tipo como se fosse um óleo ali, uma mancha preta, ó. O do Hulk já não faz isso, ó. Então do Venom, no caso, teve uma animação diferenciada, ó. Sai ali um... Como se fosse o simbionte ali da rachadura do chão. Interessante. Tem o palmão, igual o do Hulk. Também tem o efeito de simbionte ali, ó. Olha lá. Tá vendo? Legal que por Venom eles fizeram um visual diferente na animação. Interessante, gente. Não tem pulo duplo. Só pode pular normalmente. E fora isso, mais nada, né? Tem o palmão aí também, né? Não, pode largar. Isso. Só quero usar o palmão. Pronto. Beleza. Esse aí é o Venom. Venom grande. E a animação dele é bem legal quando ele faz a transformação. Bom. Dos personagens grandes do próprio jogo, sem as DLCs, acabou. São apenas esses personagens grandes que tem no jogo. Perdão, gente. Acho que eu esqueci um. Acho que tem o Stan Lee Huck, né? Deixa eu ver. Eu ia esquecendo o Stan Lee Huck, ó. Tem o Stan Lee Huck também, gente. Tava esquecendo já, ó. Aqui tem o visual já diferente do Huck, né? Ele tem o cabelo do Stan Lee. Tem ali o óculos do Stan Lee. Tem o bigode do Stan Lee. E a bermuda do Stan Lee também, que é marrom, marrom ali. Escuro, né? Porém, a voz ainda é do Huck, ó. Os golpes são do Huck. Usa o Huck Smash. Igual o Huck. Tem aqui o palmão do Huck. Pode sacar a pedra. O que mais? E acho que é só. É basicamente o Stan Lee transformado no Huck, né? Eles começaram nesse Lego aqui, essas menções ao Stan Lee, né? Legal, cara. Legal que já no primeiro Lego Marvel que eles fizeram, né? Foi o primeiro Lego Marvel que saiu, que eu imagino, né? Eles já fizeram essa brincadeira com o Stan Lee dele virar o Huck. Eu não sei se o Stan Lee Huck tem nos quadrinhos. Se você souber, comenta aí. Porque eu não sei se foi uma brincadeira que eles fizeram no Lego ou se realmente tem nos quadrinhos e eles colocaram aqui no Lego, né? Bom, esse é o Stan Huck. Acho que é Stan Huck o nome, né? Huck Excelsior, né? No Lego Avengers que é Stan Huck. Huck Excelsior. Muito legal. Muito legal mesmo. Que é o Stan Lee versão Huck. Então tá. Agora sim, gente. Agora dos personagens grandes do próprio jogo sem as DLCs acabaram. Porém, aproveitando que eu tô mostrando aqui todos os personagens grandes, agora eu vou mostrar os da DLC. Lembrando que pra vocês terem esses personagens aqui grandes que eu vou mostrar, você tem que comprar as DLCs do jogo, tá? Tem duas DLCs. Essa DLC que vem o Thanos e a outra que é a DLC de Asgard, né? Vamos lá. Nessa DLC que vem o Thanos, temos aqui o Bomba A. Bomba A, que tá lá no Lego Avengers, com um visual semelhante a esse aqui. O visual dessa vez, no caso, foi semelhante. O Bomba A, eu não sei bem dizer o que ele é. Ele parece uma criatura do coisa, misturado com abominável, com... Sei lá, é meio esquisito ele, ó. O olho dele parece um olho de serpente, ó. Aquele olho ali só com um fiozinho no... Tracinho preto no meio ali, o olho amarelo, né? Tem uns espinhos assim na barba dele. É um visual bem diferenciado, cara. Bem diferenciado mesmo. E ali, no caso, nos pés dele, ele tem aquela pata ali com as unhas pretas, né? Bom, este aí é o visual do Bomba A. Vamos ver agora os seus golpes, né? Ele bate igual o Hulk. Olha lá, pode ver que ele finaliza com os dois braços. Igualzinho o Hulk. Golpe no chão. É um tipo de Hulk Smash, só que diferente, ó. Repara, ó. Hulk Smash, ele junta no ar, depois ele bate no chão, ó. Tá vendo? Porém, o do Bomba A é mais rápido, ó. Ele não junta, ele só bate mesmo, ó. Tá vendo? É um pouquinho diferente aí na animação do golpe. Mas é o mesmo golpe. No caso, ele tem o tapão, né? O palmão ali do Hulk também. Só que o dele não tem muita animação, não. É só um ventinho que faz. Beleza. Pode sacar a pedra do chão, jogar nos inimigos e mirar também. Certo? Este aqui é o Bomba A, gente. Vamos para o próximo, que agora é o Thanos, né? O Thanos versão aqui do Lego Marvel, o primeiro, né? Que não é baseado no filme do Guerra Infinita. Acho que eles nem sonhavam com o filme do Guerra Infinita ainda, né? Bom, esse Thanos aí, no caso, ele é baseado no visual clássico do Thanos lá, dos quadrinhos, né? Tem ali aquela cara bem roxa, bem roxa mesmo. Roxo bem escuro. O olho é laranja, né? O olho dele é meio que um laranja ali. É, eu diria que é um laranja mesmo. É um laranja, gente. É um laranja. Eu estava decidindo se era um laranja, se era um dourado, mas é um laranja, né? Tem esse traje dele aí que... Eu acho que inspirou o traje do Thanos do Guerra Infinita, né? É o traje dos quadrinhos dele, só que inspirou o traje do Thanos dos quadrinhos. Foi baseado nesse traje aí. Bem legal, ele tem essa armadura toda, né? Traje azul com amarelo. Na verdade, não é amarelo, é dourado, né? No caso do Thanos, ó. Aqui, não pode voar, né? O Thanos, na verdade, nunca pôde voar. A não ser que ele use as joias do Infinito pra voar. Ele lança essas magias roxas aí, que já é característico dele. Segurando, ele pode mirar onde ele quer usar aí, né? Seus poderes. Pode pegar os veículos, que não era isso que eu ia fazer. Apertando o botão do golpe único, né? Do palmão. No caso, ele lança um jato de energia do próprio Thanos, ó. Deixa eu tentar acertar o Hulk com ele. Olha lá, ó. E é muito forte. Destrói o seu inimigo na hora. Deixa o Hulk regenerar. Vou usar de novo. Olha lá, tá vendo? Segurando aqui, ó. Ele pode sacar ali o pedregulho do chão. Não tem pulo duplo. E o golpe dele no chão... É igual do coisa, né? Acho que é igual do coisa. É igual do coisa. No caso, ele cai com o cotovelo no chão. Beleza? Este aí é o Thanos, né? Da DLC aí do... Eu não sei os nomes da DLC do... Lego Marvel Super Heroes I, mas é a DLC do Thanos, né? Certo. O próximo aqui já faz parte da DLC do... De Asgard, né? Que, no caso, é o Curse Mundo Sombrio. Que, no caso, acho que já tinha lançado aí o filme do Mundo Sombrio. Do... Do Thor, né? Que é o Thor 2, Mundo Sombrio. E aqui, ele já tem o visual do Lego Avengers, né? Que é o mesmo visual do Lego Avengers, ó. Que, no caso, já é baseado no visual do filme. Tá vendo? Olha a diferença de um pro outro, cara. Um é muito bizarro. Que eu não gostei desse visual do Curse aqui. Do próprio jogo. Cadê ele? Já achei aqui. Calma aí. Ó, esse aqui bem bizarro. E esse aqui que ficou bem mais legal, né, gente? Bem mais legal. Bem mais monstruoso, ó. Cheio de espinhos espalhados pelo corpo, né? Essa... Rosto dele, né? Essa cara dele parece que é um tribal ali, né? Pintado ali o rosto dele. Parece um tribal. Indígena, sei lá. Tem esse espinho grandão ali, ó. Único nas costas dele. Porque só tem de um lado. Então, não é assimétrico dos dois lados, né? No caso, é só de um lado que ele tem. Muito legal, cara. Esse aí é legal. Esse aí é legal. Ele tem até um cinto ali também, ó. Cinto de utilidades ali. Alguma coisa assim, ó. Muito legal. Os golpes provavelmente é igual do Curse do próprio jogo, ó. Ele bate igual coisa. Que eu acho que é igual do outro, ó. Mesma coisa. Só que eu acho que ele bate mais rápido, ó. Consegue bater mais rápido. O golpe dele no chão. Eu acho que também é igual. Também é igual. É igual do Colossus, né? Dá aquela giradinha no ar. Antes de bater. Beleza. Ele tem um arrastão, que eu acho que é igual do outro. Um arrastão no chão. Que é bem efetivo. E o resto é igual dos personagens grandes, né? No caso, ele pode sacar o pedregulho, né? Pode pegar os veículos e tudo mais, né, gente? Bem interessante. Esse Curse aí, eles mantiveram esse visual no Lego Avengers, né? Eu acredito que seja igualzinho no Lego Avengers. Bom, pelo que eu estou vendo, acabou aqui os personagens grandes do jogo, gente. Deixa eu ver. Confirmar. É, eu acho que falei de todos. Então, este vídeo vai ficando por aqui. Foi só para mostrar e apresentar para vocês os personagens grandes do jogo, né? E já mostrei todos que tem aqui para vocês. Eu vou tentar fazer mod com os personagens grandes. Eu nunca fiz mod com os personagens grandes aqui no jogo. Eu vou tentar fazer. Se você gostou do vídeo, quer saber desses mods, quer ver também outros vídeos diferentes, eu vou trazer o vídeo mostrando todos os homens-aranhas que tem aqui no... No... Lego Avengers Super Heroes, né? Então, se inscreve aí para você estar assistindo e ativa o sininho. Me segue lá no Facebook e no Instagram. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!